Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja o Senhor. Marileneia voltar aqui à comunidade de Seletiva, poder abraçar essa casa voltada para o bem de Jesus. E eu fui convidado para fazer a palestra A Cura pela Água, que é a fonte da vida em todos os sentidos. A Bíblia começa dizendo que Deus criou a partir das águas. Então, a água que tem esse poder criador, ou por isso que é a fonte da vida. O poder não só criador, mas isso também, o poder regenerador. Assim, sem mais delongas, vamos entrar no nosso tema. A Cura pela Água, a fonte da vida. A primeira parte que nós vamos trabalhar é sobre o mar, a matriz da vida, quer dizer, a origem da nossa vida começa no mar. As nossas afinidades com o mundo marinho, diz o nosso querido Chico Xavier. Tudo que você, que está escrito nas planilhas, não são palavras minhas, são todas do nosso, que vem através da mediunidade do Chico Xavier. Ou Emmanuel, ou Neio Lúcio, ou uma outra entidade. Vamos lá. Diz o nosso Chico. Sempre imaginei como são grandes as nossas afinidades com o mundo marinho. As águas do oceano são salgadas. Salgado é o nosso suor em trabalho. Nossas lágrimas são salgadas. E salgados são diversos elementos do nosso corpo. Então, repare que nós já trazemos na nossa estrutura a água. E na nossa estrutura, veja bem, o sal, para mostrar a nossa origem marinha. Então, não só cerca de quase 70% do nosso corpo interno, de um adulto, é formado de água, mas com a participação do sal, ou melhor, da nossa origem, que é o mar. Como também o planeta, é o planeta água, como até já diz uma música aí tão famosa, o planeta água, porque também, três quartos do nosso planeta, 75% é formado de água. Aqui nós temos uma família muito importante. E eu vou me basear muito nessa família para apresentar o nosso trabalho. Aqui nós temos os livros que eu utilizei para essa pesquisa, são todos os livros do nosso querido Chico Xavier. E que família é essa? Aqui atrás nós temos o Chico em pé, e aqui nós temos o Sr. Romulo João Virrano, a Dona Maria, a esposa dele, e do lado, de roupa clara, a Wanda, a filha do casal. Quem era esse casal? O casal era um chefe do Chico Xavier. E essa foto é no local do trabalho do Chico, que era a Fazenda Modelo. Então, lá era uma fazenda de Pedro Leopoldo, longe do mar. Bom, em Minas não tem mar. E nós estamos a cerca de 50 quilômetros da capital de Belo Horizonte. E essa Fazenda Modelo era ligada ao Ministério da Agricultura. e o que ela fazia a Fazenda Modelo? Ela tinha gado, tinha ovelha e tal. Era uma espécie de fazenda escola, em que eles davam atendimento aos animais e o que era melhor, qual era a melhor ração, qual o melhor clima, o melhor pasto, etc., para passar para os fazendeiros. Por isso, escola. Passar para os fazendeiros, para os outros pecuaristas, o conhecimento que era aprendido lá. Lá tinha cursos, etc. O Chico trabalhava, podemos dizer assim, nessa escola ligada ao Ministério da Agricultura. Logo, um funcionário federal. E nesse período, era o período do Getúlio Vargas, principalmente. O Getúlio Vargas vai ficar no poder até 55, e começa em 30. E é neste período que o Chico vai receber todo esse material. Por quê? Porque ele trabalhava na Fazenda Modelo e morava lá na casinha do centro de Pedro Leopoldo. ele ficava a uma distância de dois quilômetros e meio. Então, ele tinha de ir e voltar dois quilômetros e meio todo dia. Mas lá nessa fazenda, morava o seu rondo, que era o chefe dele. E que, casado com a Dona Maria, morava a família. E uma família, o que faz uma família espírita toda semana? O que uma família espírita toda semana tem que fazer? Com tudo lá. Com tudo lá. Uma vez por semana. Com tudo lá. É lógico que esta família fazia também o culto do lá. E o Chico Xavier, muito ligado à família, frequentava o culto. Então, toda terça-feira era o culto. E quinta-feira era uma reunião mediúnica. E lá nessa reunião mediúnica, saiam muitos livros. E na quinta-feira, na terça-feira, era o culto do lá. E também, muitas mensagens recebidas pelo Chico. Só que, como é o culto do lá, o espírito protetor da família é que tomava conta do culto. É assim, né? O espírito protetor da família. E quem era o espírito protetor da família? O pai ali, era o seu rôndulo joviano. Era o chefe em Giro. O pai dele, quer dizer, né? O avô da Tavanda, que está ali, o avô se chamava Arthur Joviano. E ele já tinha desencarnado. O Arthur Joviano, que era o protetor da família. Toda semana, ele dava comunicação para o Chico. E ficou dando a comunicação desde o início dos anos 30, quando o Chico foi trabalhar lá, até a década de 50. Porque em 1959, o Chico saiu de Pedro Milpov e foi morar e ele operava. Então, vocês podem imaginar toda terça-feira o Chico recebendo comunicação. e durante de 30 até 50, quantas comunicações? Por isso, essa quantidade de livros. E cada livro desse tem 600 páginas, mais ou menos, pela quantidade de material recebido. E era um assunto ligado à família. Logo, era um assunto de coisas diárias. A família estava gripada, a família ia viajar, uma pessoa estava doente, uma pessoa desencarnada e as comunicações viram assim. Aí, o que a gente fez? estudou todos esses livros. E dá mais ou menos umas 3 mil páginas para tirar tudo que fala sobre a água durante esse período da década de 30 até a década de 50. E fizemos o nosso livro A Cura pela Água, As Orientações de Chefe Xavier. E trouxemos aqui para vocês. Está bem? Agora, o que tem de importante essa família? Nada mais importante do que a nossa família também. do mesmo jeito que eles lá tem o Arthur Joviano, esse espírito Arthur Joviano para tomar conta, então já já eu vou dizer quem é ele para vocês, nós também temos na nossa casa proteção igual. Deus não dá privilégio para ninguém. É porque eles são chefes do Chico que eles vão ter mais privilégio que a gente. Está certo? Então, a proteção do culto do lar é igual para todos. Muito bem. agora, essa família ela foi muito especial. Por quê? Porque o Chico lá na Fazenda Modelo só escreveu um livro lá, que é o Paulo Estevam. Quando a gente vai lá tem uma comemoração escrita assim numa placa, aqui foi recebido o Paulo Estevam. Todos os outros livros do Chico, todos os outros, foi lá no centro da cidade de Pedro Leopoldo onde o Chico morava. Mas o que acontecia é que ele escrevia o livro à noite, de madrugada, e no outro dia ele tinha que trabalhar. O trabalho começa cedo numa fazenda. Aí ele trabalhava, no momento ele era escriturário, estava lá, escriturário. Quando ele acabava, na hora do almoço, o chefe dele, Romulo Joviano, emprestava a máquina de datilografia. Aí aquilo que ele recebeu, no outro dia de madrugada ele datilografava na hora do almoço, ou um pouquinho depois do trabalho. Não podia também ficar muito porque tinha reunião de ser descrito. Aquilo que ele datilografava ficava com quem? Com a família, com o seu Romulo, com os parentes dele que às vezes vinham do Rio de Janeiro, moravam no Rio, que iam passar dias lá. Todos liam esse trabalho, faziam as devidas correções, ajustes, e aí mandavam para a Federação Espírita Brasileira aqui no Rio de Janeiro. E aí os livros do Chico eram publicados. Logo, essa família foi muito importante porque é através dessa família que as obras do Chico passaram a intervisão. a obra de André Luís foi sendo recebida, entregava essa família, essa família corrigia e mandava para a Federação para o Mariel Quintão, para o Guilherme Ribeiro, que eram os filetores da Federação Espírita Brasileira, Vanuil de Freitas e tal, que davam publicidade. Logo, o carinho da espiritualidade para essa família é muito grande. E aí, como nós estamos em um período de 30 a 59, 20 e tantos anos de culto, em 20 e tantos anos toda semana, quantos probleminhas que a gente não passa? Problemas de saúde, né? Viagem e tal. Então, tudo agora vai ser voltado para a orientação dessa família. E aí, eu posso dizer para vocês, para quem aumentou, esse Arthur Gioveano, ele escrevia com o pseudônimo com o avô da família, né? Então, o pai do Valor Gioveano, tinha um pseudônimo que é muito conhecido no meio espírita, é o Neon Lúcio. Então, nós temos dois livros importantes publicados na fé, chamado Alvorada Cristana e Jesus no Lar, olha, Jesus no Lar, o outro, tá certo? O outro do lar, que é, esse Arthur Gioveano, que era um professor da área de educação lá de Minas Gerais, e tem que dizer que a noiva foi o seu pão dentro da família. E ele fala coisas interessantíssimas sobre tudo. Agora, aqui eu só vou falar sobre a água. Vamos lá, então. Então, nós já vimos que a nossa origem veio do mar. Continua. Aqui o, a entidade. O mar é o mesmo pai que nos deu a nascente. Na nascente, a água tem um sabor específico, e mais longe, o líquido tem que se modificar com os elementos desse opulso, sendo razoável que nos preocupemos, pois que toda a água movimenta o tanto que caminha que chega no mar purificado. A água nasce lá na fonte limpinha, mas ela, conforme ela vai passando, ela vai recebendo outros elementos, vai ter que desviar das pedras e tal, mas ela vai batendo nas pedras, e aquilo tudo que ela pega pelo meio do caminho, ela vai se limpando, aí ela chega no mar ali. Assim é a nossa vida, a semelhança da água. Começamos, criados pelo pai, né, e aí vamos passando por toda a nossa evolução, muitas vezes criando erros e problemas, nos manchando, e aí nós vamos nos purificando, porque o processo evolutivo as reencarnações nada mais são do que, daí a água da reencarnação, que é o líquido ameliótico, né, daí a água, um processo de limpeza, de purificação, a gente vai se limpando até voltarmos à nossa origem, espírito puro. E o espírito puro, pergunta 113 do livro dos espíritos, o espírito puro não precisa mais reencarnar. Então, é uma semelhança da nossa evolução com o percurso da água. É isso que o Emmanuel está falando. Bom, agora, olha que interessante, o Néio Lúcio, ele toda semana, quer dizer, o Arthur Joviano, ele toda semana ditava comunicação com o Chico, há anos, logo ele já se sentia amigo do Chico, uma intimidade tremenda com o Chico. Aí ele fala assim com o Chico, ó, Chico, depois de 10 anos de convívio, então isso aí já estava nos anos 40, já estamos aqui há 10 anos recebendo comunicação toda semana, creio não dever designar um médium e sim um amigo. Reconstitua, quanto lhe seja possível, a saúde e trabalhemos, trabalhemos no campo da mediunidade. Se eu pudesse aconselhar alguma coisa, recomendar-lhe-ia depois do verão, porque verão é ruim para a pele, é perigoso, né? então a gente tem que ter um equilíbrio com o sol em horários, no decorrer do verão, uma semana pera-mar, sem pensar, sem lutar e sem outro descanso que não fossem malar os elementos marinhos. Chico, vai para a beira da praia descansar uma semana sem pensar em nada. O Chico dizia, eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho muito livro para receber e tal, a gente sempre arruma desculpa, mas agora o pai comentou, eu não estou falando e falo isso como um amigo, eu não estou falando como um chefe, estou falando como um amigo. Vai uma semana sem pensar em nada. Isso é importante para a máquina, é importante para o corpo. Essa é uma lembrança de minha amizade, falo isso não, me dou amor. Há ocasiões em que precisamos reconduzir as células do corpo ao seu habitat natural original que é o mar e não podemos esquecer que a matriz da nossa organização terrestre reside na casa do oceano. Então vai lá, uma semana. As células do corpo precisam do mar. Volta lá, vai lá descansar no mar. Mas o Chico ficava, depois o Chico pensava assim também, aí esse é o Neyus falando, meu mentor, meu Emanuel, será que eu devo fazer? Aí ele continuou. Em Emanuel, naturalmente, se for anunciar a tempo, adiando tais lembranças por amor, porque eu também me sinto feliz com a nossa boa oficina da mediunidade, de luz. E faltaria o meu coração se aqui não anunciasse os meus cuidados. Então é cuidado e não dar amizade. Para a oficina da mediunidade funcionar bem, vai ao mar pelo menos uma vez por ano. Mais claro e impossível, não é? Agora nós estamos falando para os médios. Ah, mas o meu mentor, Emanuel com certeza vai se pronunciar. E como o Emanuel era muito firme no que falava, sabe como ele disse para o Chico? Quando o Chico indagou ele sobre o mar, fala. Isso é muita com verba, fala. Então, o Chico foi ao mar, agora vai sair um filme aí que nós até participamos, chamado Escola de Luz, vai sair, vai ser, inclusive vai passar na TV Brasil, no canal Brasil, TV Brasil, não é? É, no canal 150. E vocês vão ver o Chico roupa de praia, na beira da praia, né? Obedecendo aí os conselhos. Tudo bem? No livro, é lógico, que está tudo em detalhes, fotos, etc. O mar acolhedor e renovador. Continua agora, é o Ney Luz, é o avô, né? O vovô falando com o filho, o Romulo. Meu, meu caro Romulo, sua saúde física vai ver melhor, mas insiste na sua permanência por alguns dias da praia. O armarinho beneficiará o clima circulatório. Temos necessidade desse recurso da natureza. Aqui acabou uma explicação. Ele, o Romulo, era chefe do Chico, fazenda modelo, Minas Gerais, não tem mar. Lá nas alturas. Minas é alto, montante. Mas tem o mar de Espanha. Não, mas tem o mar de Espanha só para dançar. O único benefício mais de Espanha é dança, de que é o local dos melhores pés de balsa que tem, é o mais. Mas então desce de lá e vai para o Rio de Janeiro. Mas por que ele tinha de vir para o Rio de Janeiro? Porque ele não era ligado ao Ministério da Agricultura e a sede do governo era no Rio. Agora aqui é em Brasília, mas só passou para Brasília depois de 60, não é isso? Naquela época era no Rio de Janeiro. Então já que você vai no Rio, e eles tinham casa de familiares no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, aproveita. Então é o pai falando com o filho, ó, meu topo. Sua saúde física vai bem melhor. Por que vai bem melhor? Porque ele fez duas coisas interessantes. Ele implantou no centro espírita de Pedro Leopoldo, no centro espírita do Chico, o trabalho de passo magnético. Quem fazer as pesquisas, o estudo, o trabalho de passo, qualquer dia a gente volta aqui para fazer uma palestra sobre como eram os passos lá em Pedro Leopoldo. Mas muito bem. É ele que implantou. Então ele estava indo muito bem, estava tomando passos. Mas ainda, o doutor Bizeira cuidava na sessão de sexta-feira da parte de homeopatia e da água fluidificada. Então ele estava tomando água fluidificada, homeopatia e tomando passe. Logo a saúde estava melhor. Mas independente de passe, água fluidificada e homeopatia, você precisa do mar. Olha que legal. E mais ainda, você tem problema circulatório. E se tem problema circulatório, o mar vai te ajudar. Então nós aprendemos que é muito bom para quem tem problema circulatório, também o problema de pressão e tal. O mar. Agora olha que legal. O primeiro capítulo desse livro, eu não estou falando, esse livro é dividido em cinco capítulos. Alain Cadet, Charles Darwin, Bezerra de Belezas, Pedro II e Chico Xavier. Eu só estou falando de Chico, os outros aqui eu não estou falando. Mas vocês vão ver no capítulo do Alain Cadet, que o Alain Cadet tinha problema circulatório e desencarnou por causa disso. E aí vocês vão ver como ele ia no mar e chegava lá no mar em Santo Andrés, onde ele começa a escrever o Evangelho segundo Espiritismo. Ele vai lá porque estava cansado de secundário passou por escada, olha o comércio circulatório aqui. Aí ele chegou lá e tomou banho de mar, passou de parto, respirou, deixou água para ir nele e ele mandou uma carta para a esposa para mim e lhe pudei. Ele chamava de Gabi na intimidade. Ó, estou muito bem. Já estou andando para lá, para cá, estou subindo pedra. Só vou ficar aqui na bela do barro que eu já melhorei. Olha, isso ele fala no século XIX e o mentor vem explicar agora no século XX através do nosso Chico Xavier. A medicação homeopática e assistência magnética os passos estão funcionando otimamente. Todavia, há problema no protoplasm que é a intimidade da célula que, de quando em quando, aconselho a volta do corpo físico aos ares de sua matriz, ao mar acolhedor e renovador. Não só para tomar banho e andar descalço na areia, mas os aves respirar o ar e o odado do mar. Nós vamos explicar mais sobre isso. Está certo? Então, as células rossas e a nossa origem do corpo é no mar, por isso que a gente nasce dentro daquela barriga cheia de água e salgada para voltar às nossas origens. E o corpo precisa disso. Por quê? Porque o mar tem reservas imensas que vivem ali concentrados. Seguir em sua companhia é que legal. O mentor também vai tomar, vai. O seu agente faz os espíritos também. E se vocês quiserem entrar em detalhes sobre o mar e nós vamos explicar mais isso com relação à espiritualidade, seis obras novas de André Luiz, vocês vão ver. Quando André Luiz veio o rico, veio a... Mas quando ele vinha aqui ao plano da terra, ele passava pelo mar e pegava fluidos. Quando ele saia daqui para voltar para a colônia, vai no mar, descarrega fluidos e vai para a colônia. Se vocês quiserem dar mais detalhes, peguem o livro Voltei do Irmão Jacob, publicado pela Federação, e vocês vão ver que a desencarnação, na hora que ele desencarna, aparece o doutor Biserro para cuidar da desencarnação. E ele estava fraquinho, o doutor Biserro, ele está precisando da energia do mar. Leva o Fred Figno com o Irmão Jacob, pela do mar, ele se fortalece, aí que corta o cordão de prata para ele desencarna. Então, o mar é importante. Por isso, o mentor diz, vou contigo. Algumas horas com o mar resolve muitos problemas. Algumas horas. Ali, como que o reservatório de forças regeneradoras é mais excessivo, mais precioso, mais velho e de graça. Ali é a nossa disposição. Basta chegar lá, ficar lá, curtir um pouquinho, respirar, pronto. É uma reserva. Por quê? Porque a maior concentração de vida em toda a vida gera ectoplasma. Os vegetais geram ectoplasma, os animais o ectosoplasma, nós o ectoplasma, quer dizer, energia de vida no mar, onde a maior concentração de vida no planeta está ali concentrada à nossa disposição. É rico. Fora o iodo, e etc. Parece que o ar atende os pulmões e o mar ao coração. Naquele infinito de água, reservas imensas, vivas e concentradas. Pai, o ar atende o pulmão e o mar ao coração. Então, quando você está lá na praia, não só você vai respirar, vai ser bom o pulmão, mas a beleza do mar, a beleza do dia, a beleza do pôr do sol, a vida atende ao coração. Ah, mas tem mais do que isso. Aí o pulmão e o coração, ele está fazendo uma jogada com Minas Gerais que não tinha mar, mas é montanha, é água. E, no rio, por exemplo, tem o mar que é baixo. E, no caso, o ar das montanhas é excelente para o pulmão. Tanto que, antigamente, pessoas que tinham pneumonia, e, certos problemas de pulmão, e iam para as montanhas. O ar das montanhas atende o pulmão. E, para tratar da beleza do coração, o mar. Por quê? Porque quem tem problema de pressão fica nas alturas não é bom. Por isso que, ao mar, você baixa o nível da pressão e tem um melhor desempenho em termos de quem tem pressão alta. Regularizar a pressão. ele continua explicando. Você fez muito bem visitando o celeiro enorme. Não avalia quanto bem se originou para o seu organismo dessa excursão alta. Quer dizer, se você só foi passar uns dias no Rio de Janeiro, qual bem que te gerou? Você não pode imaginar em chegar ali naquele celeiro enorme, como a gente chama o mar. Celeiro enorme. Celeiro é onde você guarda alimentos. Ali é rico em alimentos. foi o outro natural dos grandes marinhos. E vejo com muito prazer a perspectiva de ir ao Rio de Janeiro, pois o ar do mar por alguns dias fará muito bem à saúde de todos. Agora está recomendando à família toda, inclusive aos filhos que são jovens. Por quê? Você, Rombo, não só no que se refere às necessidades do seu caso pessoal, você vai a serviço, a trabalho, lá para o Ministério. Está vinculando, mas também o que concerne ao mar da praia, ganhará muito, passando uns dias a respirar o iodo natural dos ventos marinhos. É só isso. Então, a volta na beira da praia e respirar. Aqui no nosso livro, nós colocamos algumas técnicas simples de respiração. Mas é basicamente isso. Aqui nós temos as técnicas. No livro, a gente pode aprofundar um pouquinho mais. mas é basicamente respira, segura um pouco a respiração e sobe. Agora, se você puder fazer isso durante alguns minutinhos, cinco, seis minutinhos, ainda concentrado, pensando no bem, pensando em Jesus, aí que o efeito cresce, se avoluma. todos os problemas que não impeçam da pessoa chegar e ter contato com o vento, com o ar, que às vezes ela pode estar com alguma situação e não possa pegar isso. Tirando isso, toda, toda a doença mara. Toda. Independente de que se ela vai ficar curada fisicamente ou não, ela vai ter aquilo que o Espírito acabou de dizer. A alegria, o contentamento, a emoção que o mar atende ao coração. Certo? É lógico que uma doença extremamente grave tem que ter a prescrição médica em todos os sentidos. E aí ele vai dizer, não, essa casa aqui é especificamente grave, a pessoa não pode nem sair de casa. são casos específicos. Jorge, doenças psiquiátricas, psicológicas, doenças psiquiátricas. Oi? Tudo. Principalmente doenças psiquiátricas. Por isso que eu trouxe um livro aqui que a segunda é do Dr. Roberto Silveira, que é o meu sonho, não conta nada, ele pediu que eu vou casar com a filha dele. Vocês não falam que eu falei assim. O Dr. Roberto Silveira, ele é psiquiatra e tem aqui o meu consultório psiquiátrico, as orientações de Chico Xavier. São as comunicações que o Chico Xavier recebeu do Dr. Bezerra de Menezes para o consultório psiquiátrico. E a recomendação sempre foi, daí o Dr. Bezerra que cuida de toda a parte médica desse trabalho, vocês vão ver que várias vezes o meu iluso vai se dirigir perguntando ao mentor no caso médico do Dr. Bezerra. Está certo? Então, a recomendação é o lado. Muito bem o lado. Está certo? e hoje, ainda mais em que estamos acabando com os hospícios. Hoje, com o avanço dos remédios farmacológicos, dos remédios psiquiátricos, nós temos uma bênção muito interessante em que hoje, por controle de remédio, a pessoa pode conviver em casa. Mas, com mais naturalidade, com mais tranquilidade, o passeio do mar é fantástico que atende ao coração. E atende também ao pulmão ou em outros para os efeitos que sempre acontecem, algum tipo de efeito colaterais com relação aos remédios. O mar é fundamental. Deus o abençoa, meu filho, em seus estudos novos, mas vai buscar os passos da grande mãe natureza. Que estudos novos? Eu falei que era o Romulo quem fundou o trabalho de passe dos anos de filho. Lá. Então, ele estava fazendo todo o estudo de magnetismo para montar o trabalho de passe. Que Deus te abençoe por isso que você está fazendo. Mas existe um passe melhor do que o que a gente recebe no centro espírita. Olha que coisa legal. No mar. Vai tomar o passe da mãe natureza. Você ainda não tinha visto isso no seu estudo. Então, é importante tomar passe no centro espírita. Agora, olha que legal para o médium, principalmente porque dá passe. Vai, volte e meia, buscar energia no mar. Tome o passe da mãe natureza. Ele dá conta mais. ela, a natureza, como em nenhum de nós, quer dizer, nenhum espírito é capaz, sabe infundir fluidos, vivificantes e restauradores. Nenhum de nós, olha como começou a falar. Eu botei ali a página do livro. Ceneiro de luz o nome do livro e a página daqueles que eu coloquei ali na entrada. Então, olha, nenhum de nós. Então, vai buscar reserva no mar, está à sua disposição. Mas, nesse mar, nada poluído da vida. esquece. O poluído é para não entrar no mar e, às vezes, não ter contato com a terra. Se a terra, se a alinha estiver suja, aí a gente não deve entrar. Mas, isso o governo já fala para a gente. Tanto a plaquinha, poluído, não é poluído e tal, a gente tem que tomar essa devida informação. Mas, é um caso específico. mas, a poluição é extremamente insignificante diante do volume de água do mar. Nós ainda não conseguimos e que Deus ajude os seres humanos a estragar o mar. Está certo? Sem determinados lugares. Aí, não é recomendado o bom. Está bem? É, porque, no caso aqui, de CPT, ele não pode tomar boi. Mas, a gente pode olhar o mar. Perfeito. Não só olhar o mar, mas respirar. Respirar. Agora, digo mais. como ele está recomendando tudo é a praia de Botafogo. E hoje, a praia de Botafogo é poluída. Ficou claro? Então, isso nós temos que entender e temos que estar atentos. Mas, é um determinado local. E se você já sabe que é poluído ali e ele está recomendando pelo menos uma vez por ano você fazer isso, vai procurar um ar que não é poluído. Aqui do ladinho não tem um grumarinho. Certo? Está à nossa disposição. É algo tão extraordinário que nem instalação elétrica eu vou estar no lar. Ali na prainha, a gente quer comer alguma coisa, a pessoa traz disseptiva, já no gelo. Tem que trazer na perna do gelo. Isso é, de alguma forma, uma vantagem. De alguma forma, as coisas estão sendo preservadas. Porque, Oxalá, e aí foi feita a oração pedindo pelos governantes, né? e eles se inspirem para preservar essa bênção que nós temos. Porque senão, nós vamos ter uma situação de doença generalizada. Porque se a nossa origem é o mar e estragamos o mar, nós vamos ficar estragados também por dois motivos. Primeiro, pelo abuso com as obras de Deus. E segundo, pelos desequilíbrios que precisamos para aquilo que é nosso remédio. esse respeito, é lógico que nós vamos ver. E na década de 50, o mentor podia até atentar alguma coisa e adiantou e a gente bota no livro. Mas isso não era muita preocupação no exame de 50, no exame de 40. Hoje nós temos um conhecimento ecológico muito maior. Tá certo? E cabe a gente participar. Eu escrevo um livro desse que é muito interessante porque aconteceu de ao mesmo tempo estar faltando água. Então o livro foi um boom porque quando ele saiu, vocês vão ver aqui já está na segunda tiragem, porque aconteceu de ele ter saído na época em que a água estava faltando. E foi uma coincidência a pesquisa com essa situação. Mas olha, o acaso funcionou de Deus que ele não quer assim. Então as coisas não acontecem realmente por acaso. Olha o que os mentores estão dizendo. Eles estão falando dessas coisas todas no mar e a gente está estragando. E agora nós estamos aí. O problema com a água é nele. E com a água limpa. Porque o danado do mosquito fica na água limpa. Eu vou te dizer, esse mesmo mosquito que matou muitos filhos do doutor Bezerra. Aí é um outro trabalho nosso, que é o décimo terceiro apóstolo às reencarnações de Bezerra de Menezes. Mas repare, vários filhos do doutor Bezerra covremos com esse mesmo. E os filhos já estão falando de 1970 a 80. Olha que coisa. Ainda não conseguimos resolver por falta de como você lembrou, de cuidado, de limpeza, etc. Ginástica respiratória. Como eu falei, no livro eu entro em detalhes sobre o problema da técnica de respiração. Uma coisa peço a você. Ele está falando agora para a Maria, para a esposa do Romulo, vocês vão ver porquê. E a você, Romulo. Quanto lei seja possível, visite a praia e faça o ângulo ginástica respiratória por alguns minutos. Isso não é nada complicado. eu vou no mar, vou perder tempo, vou à praia, não, é quatro, cinco minutos. Depois você vai fazer o que você quiser. Mas aproveita para fazer uma ginástica respiratória. Abre bem o pulmão, custa bastante ar. Foram alguns minutos com os ares e odados do mar. Há de lhe fazer grande bem esta providência. A atmosfera marinha possui maravilhosos recursos para melhorar o sangue. E o sangue, por isso que os nossos irmãos da corrente batista do movimento protestante, eles não fazem transfusão de sangue, porque na Bíblia tem uma frase no livro do Levítico que diz que o sangue é a alma do corpo. Então, por isso que eles não fazem. Ah, vai tomar a alma do outro, mas tudo bem, pronto, respeito ao nosso irmão. Está no livro do Levítico. Independente disso, eu quero dizer que o sangue é a vida do nosso corpo. Como a água é a vida do planeta. É a fonte da vida do planeta. Ela aí está dizendo que a atmosfera marinha possui maravilhosos recursos para melhorar o sangue, logo melhora os ossos. Os nossos sangues são formados, o sangue é formado no tutano, nos ossos. Fortalece os ossos. Quanto em senhora, principalmente as mulheres, têm problemas e o que acontece logo com a chegada na menopausa, com problemas nos ossos, mais do que com o homem. então está aí, é um recurso à sua disposição para melhorar o sangue, vai melhorar os ossos. É fortalecer. Recursos para melhorar o sangue e deve aproveitar, deve ser aproveitada por todos aqueles que já recebem a bênção da natureza de Deus. Você já recebe a bênção da paz? Então, aproveita do mar também. Banho de mar. Eu só falei de passear, mas de vez em quando é bom mergulhar também. Eu não ligo, eu explico como a água do mar é com papel, como é que ela é boa para os ruxos. Então, aqui na palestra eu não vou ficar assim entrando em detalhes, porque vocês não lembram. Mas olha, olha só como é que ele fala do banho. Faça, meu filho, rompo, faça o possível para atender os ruxos e desejos de Maria, que era a esposa dele. E o nosso, quer dizer, o da espiritualidade também. No sentido de mergulhar-se nos dois banhos de barco. Dois mergulhinhos. Você vai passar uma semana lá? Encare a visita à Botafogo do Rio de Janeiro por teste valioso de calma. Ó, banho de mar e calma resolve o estresse. E dá uma mergulhada lá. Ó, mergulhar na água é bom para estresse. Ah, porque eu não sei nadar. Toma banho de baldinho. Certo? Toma banho de baldinho. Ah, é mico. Ah, e daí? A gente já faz tanta coisa, né? A gente já paga tanto mico, não é isso? O maior mico que a gente paga é votar em uma porção de gente aí que te tira o nosso dinheiro, homem. Querem mais mico do que isso? Então, não fique com vergonha de tomar banho de baldinho. E olha que legal. Atenda o conselho da Mareira. Porque a mulher dele fala, ó, cara, você vai lá no Rio de Janeiro, nós vamos lá, vamos passar uma semana. Ah, mas eu tenho que ir com o Ministério do Trabalho, lá em reunião, eu não tenho tempo e tal. Puxa, mas vai lá, dá um mergulhinho, eu não tenho tempo. A gente sempre diz que não tem tempo. É como aquele cara que diz, eu distribuo o soco, eu tenho que fazer a soca para o pobre, eu não tenho tempo. E se eu não botar a gasolina, não cuidar do pneu, o carro vai parar. Tá certo ou não? O carro vai parar, tem que cuidar. Ah, todo o soco, mas vai, tem que cuidar da máquina. Se você não cuidar da máquina, e a Maria dizia, como, vamos lá no mar. A espiritual está dizendo, vai lá no mar, toma banho. Ele não. Olha o que o Emanuel fala. essa é a velha terapêutica do mal. Isso é uma coisa antiga. O mar cura. Recordemos o rifão francês, diz Emmanuel, que nos adverte, Deus quer o que as mulheres querem. Obedeça a tua mulher. Tá certo? Porque a mulher é mais, nós sabemos, ela é mais sensível, e há mais mediunidade com mulher do que homem. E a prova, se vocês olharem, é a quantidade de homens aqui no ambiente de mulher. Tem muito mais mulher do que homem. mulher é muito mais voltada com a espiritualidade. olha, até esse orador se chama Damas. Para poder. Para se evitar o processo. Bobagem isso, né? Depois você corta isso aí. Muito bem. O armarinho, remédio salutar. Olha lá. Meu caro Romo, você é portador de um resfriado desequilibrante, com intoxicações leves, inaturais, de quem se ausenta por hábito doméstico por alguns dias. Você pode ir com o melhor hotel do mundo, que tem a melhor comida do mundo, mas não é a comida da sua casa. O melhor quarta, melhor suíte, melhor hotel, seis estrelas, não é? O seu trameseiro, a sua cama, seu ambiente do lado. Isso lá, eles não fazem comida boa, o local não é limpo, é todo é. Mas, o nosso ambiente, quando a gente se afasta do nosso ambiente, não tem problema. Daí, ele dizer, resfriado, desequilibrante, não é resfriado, só o postado é resfriado, mas a pessoa está com as defesas desequilibradas. Se ela está com as defesas desequilibradas, é mais fácil para pegar esse tipo de resfriado. E, padre, sempre, é o vírus e corre pelo ambiente. Quando o ambiente é de tensão, é de nervosismo, é de desequilíbrio, você, perdendo as suas defesas, você acaba absorvendo os desequilíbrios. Está aí as pestes. Quando acontece que arrasta muita gente, não mais quando a gente fica envolvido num ambiente de descontentamento. Eu me lembro, eu lembro aqui, quando houve a notícia que o presidente da República tinha caçado as poupanças das pessoas. Eu gerou o impeachment para ele. Então, foi muito interessante que as pessoas reclamaram, meu dinheiro, meu dinheiro, nem a sociedade, eu vou receber, meu dinheiro, meu dinheiro. Às duas horas da tarde, vocês sabem que a luz da cidade, a gente não precisa acender a luz da rua, ela é automática. Às duas horas da tarde, em vários lugares do Rio de Janeiro, a lâmpada acendeu. O céu ficou escuro. Foi emitido uma vibração muito mais negra do que nós estamos passando agora para o nosso maior coletivo, porque mexeu direto no órgão mais sensível do seu plano, que é o bolso. Então, quando a gente entra nesse tipo de clima, fazer uma defesa psíquica é complicadíssima. Então, vai cuidar dela. Então, toda vez que as coisas ficam agitadas politicamente, fica tempo. Olha como a situação ficou super agitada quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Até o Euripe de Passanufo, o grande inventor, foi embora nesse tipo de doença, de tipo de febre. Está certo? Então, é o que ele está dizendo. Você tem um resfriado que é fruto disso, cuida. desejo também pedir a você para tratar um programa, planeja suas férias, de algum tempo. Vamos dizer, por alguns dias, uma semana na vela da praia, vai tirar um dia de férias? 20 dias? Tira uma semana, vai para o pai. O ar marinho é um remédio saudável. Eu sei que isso aborrece, mas eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. O seu clima é de criação de benefícios incessantes na atividade do trabalho. Trabalho, trabalho, que edifique, estabelece valores no tempo. Entretanto, o operário não se pode esquecer da máquina. E sua máquina precisará do lubrificante indicado. E o lubrificante indicado é o mar. No cuidado, a máquina vai dançar. E depois que a gente sabe, é suicídio direto. Está certo? Depois que a gente sabe, não faz, é suicídio direto. Estudará o assunto. Você já tem o seu nível aberto. Estudo. A espiritualidade não impõe. O mar e o desdobramento perispiritual. Agora nós vamos ver cirurgias, transfusões dentro do desdobramento só em um ambiente marinho. Olha como é importante. Jorge, me permite uma pergunta. Deve. Miremeu, o senhor. Pode não. O senhor, mesmo estando no estado febril, resfriado, mesmo assim, a pessoa deve ir ao mar? Só um... Eu estava dizendo para a sua amiga. Toda vez que você está em um estado de saúde muito forte, você tem que ver se o contato com o vento está frio, está vento, isso aqui vai prejudicar. Se está com a pneumonia, vai pegar um vento no mar, não vai agasalhar. Tem que ter um determinado equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Bom senso. Conderação. Tanto que o espírito está dizendo, não vai ao mar em qualquer dia, espero que não seja no verão. Olha lá, ele não falou? Se ele já deu essa ideia que o verão prejudica e que se for no verão tem que ter muito cuidado com o horário, já sabemos que decorrar às dez é complicado. Então, se a espiritualidade está colocando determinados limites, nós temos que colocar determinados limites do nosso corpo. Estado febril, não temos que ver. Febril por causa de quê? É um febril porque é uma infecção de você comer bobagem, o mar é excelente e lá tomar água de coco, mergulhar no mar, tomar água mineral, é dez. Está certo? Agora, o estado febril por quê? Nós temos que saber qual é a causa do febril. Então, a pesquisa do febril é fundamental para isso se liberar. Tudo bem? Mas, se for um febril por causa de uma gripe, ah, e tal, normal, faz bem. Está certo? nós temos que pensar não como o caso do NERD, sim como uma prevenção, né? Essa é a que é mais importante. Você tem que utilizar o caso do marco como uma prevenção para a doença, para evitar isso, não é? Perfeito. Está certo? É isso. Deitar na rede é bom? É. Está permitido deitar na rede? Não, eu tenho problema de coluna. Não. Eu não tenho que ter bom senso. Está certo? Eu sou psicólogo. Então, eu dou atendimento para as pessoas. Pode ser para as pessoas querem ir no divã e ficar lá deitado no divã. Então, tem um paciente que tem problema de ser de coluna. Ele fica numa cadeira quadradinha, reta, conversando. Então, tudo tem que ser adaptado à necessidade de cada um. Tá? O marco de desnovamento espiritual. Espera espiritual. Já disse para vocês que o Romulo Joveno tinha problema circulatório, não era esse? Igual Kardec. Logo, diz o Espírito, explico a você que dando menos trabalho à peça física, podemos atuar com mais segurança nas particularidades perispíritas que correspondem. Então, você vai tirar algumas férias, vai correr de chameiro e vai ter, olha lá, um descanso no trabalho. Descanso no trabalho e você vai dormir mais. Muitas vezes, a gente tira férias e não sabe porque a dormia dessa, é até a espiritualidade mesmo que está fazendo isso. Ela é quase que hipnótica para você dormir mais, descansar mais, para você se desdobrar. desdobrando, olha o que nós vamos fazer no seu pé espírita que você tem como é uma circulatória. E assim, a presença do mar, ofertando a posição ideal do seu desdobramento, permitiu que ele desalojasse o seu corpo perispiritual para o seu corpo com a eficácia desejada. E aí? Em casos especiais, seu problema é circulatório, porém, precisamos de circunstâncias especiais, desdobramento na beira do mar. E desse modo, foi possível renovar a excélula por transfusão em grande parte do seu campo circulatório. Fizeram transfusão de sangue, mais que transfusão de sangue, transfusão dos fluidos perispiríticos, que geram o sangue físico. Porque tudo que nós temos do lado de cá veio do lado de lá. Então, os fluidos perispiríticos fizeram transfusão, limpeza do sangue. O sangue foi renovado do perispírito, é lógico, o sangue físico vai servir, vai ter um impacto devido. E ele explica, estou muito satisfeito com as melhores vidas e agradeço a todos os concorrentes que auxiliaram na tarefa de armar a máquina. Porque o que o espírito fez no Neelúcio? Já que ele ia lá e ia ser desdobrado para fazer transfusão do perispírito, ele chamou vários espíritos, cada um encarregado num assunto. chamou a Xeira, chamou a Nina Arueira, chamou outras entidades, cada um especializado num assunto, que nem nós temos aqui o cardiologista, o endocrinologista. Então, chamou as áreas diferentes e cada um atuou numa determinada área. Por isso que ele está agradecendo as entidades que participaram. No livro, a gente entra em detalhe. cada espírito tem uma especialização. Não é isso? Então, cada um cuidou de uma necessidade. Olha só, quando a gente nem espera em umas férias, como alguns dias só dedicavam a meditação, a leitura, a dormir, olha como pode fazer bem. Depois, você vai fazer o resto que você quer. Mas, aproveita esse momento. o mar e o monte. Aí, a gente pergunta, o que é melhor? O mar ou o monte? É melhor ir para Petrópolis ou ir para Angra? Ou para a montanha ou para a praia? Olha o que os mentores falaram que o Chico Xavier fez. Aprendemos muito em nossas viagens para Angra e para Petrópolis. E todas as duas foram importantes. E quem foi com ele? Com o Chico Xavier. Foi o Arnaldo Boach que acabou de desencarnar. que é o marido desse espírito, Meimei. Então, conhecida aí a Meimei, né? A Meimei já tinha que ser encarnada. O Arnaldo Rocha é amigo do Chico e frequentava o grupo espírito da Meimei onde tinha reunião de desobsessão. E para onde que eles iam? Para passeá-la. Para o mar em Angra e para a montanha em Petrópolis. Os dois, cada um tem a sua devida característica. Então, vamos lá. O monte e o mar. Deus criou todas as circunstâncias da vida com sabedoria tão grande que os habitantes do litoral, que somos nós, do Rio de Janeiro, periodicamente, necessitamos escalar o monte. De vez em quando é bom a Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, olha, no nosso caso, como a inversa. necessitam nesse círculo instalar o monte. Os habitantes do monte, é o caso do Chico, que morava lá em Velo Leopoldo, em Minas Gerais, de quando em vez exigem a atmosfera do mar, a fim de se revigorarem no círculo das células orgânicas as nossas preciosas e servidoras de sempre. Desse modo, desejo, de fato, a colheita de benefícios e alegria, porque o mar dá alegria, ele ia sair de Minas e ia para o mar. A modificação lhe fala bem o dar de ambiente, olha lá, salientando que uma visita ao mar é sempre um bom remédio para os quilômetros no monte. Por quê? No monte, o coração bate mais. Quem tem problema de pressão, o coração fica mais cansado no monte. Está certo? Então, você vai descansar o seu coração. Seu movimento circulatório vai para o mar um pouquinho. Fazer, olha, a balança, o equilíbrio perfeito. Aliás, diz ele, os mineiros não morrem por esse dia das paz, porque lá não tem praia. Então, volta e meia, o mineiro tem que marcar o passeio no Rio de Janeiro, em Vitória, não é? Aqui em Angra, etc. E nós, volta e meia, temos que ir para a montanha. Agora, qual é o mais importante? Ir para o mar ou para a montanha? Os dois são importantes, mas, saibam que, no geral, se a gente tem que escolher, é o mar. Por quê? Porque a nossa origem orgânica já é no mar. Tudo bem? Mas, já conhecendo o remédio, se volta e meia, a gente poder ir na montanha, melhor aí. Agora, com os mineiros que não nasceram no mar, para eles, é imprescindível, olha como diz o Espírito ali, para os mineiros, não pode prescindir, é imprescindível, deixar de ir no mar. Ele ainda explica mais. Qual é a relação Espírito-corpo mais montanha? Aqui em Pedro Leopoldo, que é na montanha, encontra ele, uma determinada pessoa, mais recursos de enriquecimento do Espírito. No rio, conta com mais facilidade para manter o corpo. Então, fica bem claro, uma determinada pessoa foi lá para Pedro Leopoldo. Aqui a gente vai poder atender ele no Espírito, no perispírito. No Rio de Janeiro, a gente atende mais o povo, olha. Cada ambiente. Agora, não quer dizer que aqui no Rio não se atenda ao Espírito. É que lá facilita mais. Ele ainda explica. Na montanha, o coração se movimenta com sacrifício, como eu disse para vocês. A pressão do ar atmosférico é intensa. E o pensamento a incende. Por isso que o Chico escreveu 400 livros na montanha. Na montanha é bom para pensar. Para escrever poema. Olha o poeta lá de Itavira, Drummond de Andrade. Montanha, mineiro. Pensamento é por espírito. O mar é o povo. Entretanto, ao pé do mar, ao povo da mãe natureza, embala o sistema vivo da carne com mais carinho e segurança. Embora o pensamento não encontre facilidades tão grandes na beira do mar. Mas aqui, é como se a natureza é uma mãezinha, na beira do mar, embalando o nosso corpo, tomando conta da gente. Isso não quer dizer que a inteligência não possa funcionar em sua expressão sublime ao lado da vastidão marinha. desejamos tão somente assinalar um fenômeno comum. Não vamos levar as coisas ao pé da letra. De forma geral, a montanha para o espírito e o mar é para o corpo. De forma geral. Mas não vamos exagerar. Por exemplo, o professor Pietro Baldi, um dos maiores gênios que apareceu na face da Terra em termos de filosofia cristã, escreveu 14 livros no Brasil na praia de São Vicente. Escreveu livro extraordinário na praia. Mas é caso excepcional. Normalmente, espírito é com a montanha e mar é o corpo. E a desencarnação? O que é melhor? Vocês preferiam desencarnar no mar ou na montanha? Na beira, numa região de mar ou numa região da montanha? Na região de mar. Já está lá em cima. Já está lá em cima. Quando fala desencarnar no mar, não vai morrer afogado, né? Não, é no ambiente do mar. Não, depois de 100 anos eu acho na montanha, né? Você prefere na montanha? Depois de 16 anos. Vou viver sem. Olha o que o espírito fala. Desencarnação no mar ou no campo. Há companheiros recém desencarnados que necessitam de fluido dos perfumes do mar. Enquanto outros reclames há irradiações ou aromas do campo. Terapia de perfumes das flores, das árvores. Tudo é belo e sublime. Nada se perde. Então, você está aqui no ambiente do mar, mas você está precisando daquele tipo de recurso, eles que tiram você daqui e te levam para a região da montanha. E se você está aqui e precisa do mar, como vocês podem ver no livro Fontei, que eu já citei aqui do irmão Jacob, ele pega o espírito e leva mesmo na praia. O doutor Bezerra leva lá para ele pegar o fundo direto do mar. Então, depende. Cada um com a sua necessidade. Está certo? Jesus, o mar e o monte. E para Jesus? Vocês poderiam dizer, isso não é ilustratante agora. E Jesus, naquela época, já sabia disso? De tudo isso. Olha lá. E Jesus, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e falou-lhe de muitas coisas com a parábola, dizendo, este o semeador saiu a semear. Jesus começa as parábolas ao meio do mar. E era tanta gente que ele pediu para o barco se afastar e aí as pessoas ficaram na praia e todos podiam ver Jesus. E ele começa a pregar à viera do mar. Mas, de novo, saiu Jesus para junto do mar. Olha, de novo, joga recorrente, volte nele e ia para o mar. Mas, retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. Agora, ele não só vai ao mar, mas leva os amigos ao mar. O mar lhe obedece. Ora, se o mar obedece a Jesus e Jesus mandou que as ondas cessassem, quando a gente for no mar, já sabendo disso, respira, aproveita o mar, dá um mergulhinho, aí na hora para Jesus. Jesus, tu que manda no mar, tu que manda no mar, resolve também a minha vida, me dê os remédios que eu estou precisando. Bate um papo com o cara que manda no mar, ué. É o chefe do mar, que é o chefe da vida. E o monte? E Jesus subiu no monte e designou doze para estar com ele. Quer dizer, para começar o trabalho da divulgação do evangelho. Pensamento, não é isso? A divulgação do evangelho tem a ver com o espírito, com o pensamento. Ele subiu o monte e convocou os apóstolos. Equilíbrio perfeito. Utilizou do mar e do monte. Água fluidificada. É importante? A água é a ressurreição de todas as energias no organismo humano, o sangue, a força vital e a circulação da vida. Na Terra, há o elemento que faz a ressurreição de todas as energias de movimento cessante. Quer dizer, como o corpo passeia pelos canais, o sangue passeia pelos canais em todo o seu corpo, assim também a água passeia por toda a Terra. Ela entra, se infiltra na Terra. A água é o sangue, é a vida do planeta, como o sangue é a vida do nosso corpo. A água fluidificada é verdadeiramente um fluido líquido universal para necessidades universais. Se você não pode ir no mar, a água é fluidificada. Por quê? A água pode ter que tipo de remédio? Todos. Aí está a resposta também para você. Se você, por algum motivo, não pode ir no mar, a água fluidificada, ela é um líquido, diz lá, para todas as necessidades universais. A água fluidificada, a fluidificação noturna da água. Todas as noites devem colocar um copo de água pura no seu apartamento de repouso, usando no dia seguinte, irei fluidificar o líquido especialmente para o seu organismo psíquico-anímico. A água vai se favorecer no pé-espírito e no corpo. Psíquico e anímico ao corpo. Agora veja, ele está dizendo que é para pegar água no centro espírita? Até pode. Você pode trazer a garrafinha para cá e ser fluidificado e levar para casa? Pode. Mas não há necessidade. Se por acaso você não tiver a água do centro espírita que você trouxe e levou para ser fluidificado, é só colocar do lado. Está mandando fazer mais alguma coisa? Não. Ele está mandando só colocar a água do lado. Deixa que eu resolvo. Qual o trabalho que você vai ter? Pegar a água. De preferência, a filtrada. Pega a água e bota. Mandou mais alguma coisa? Ali, olha, leia lá o texto. Nada. só colocar a água do lado e eu resolvo. Bota aquilo que você precisa na água. À noite de cada dia, coloca meio litro de água pura, filtrada, limpa, no seu quarto de dormir. A água é esta que poderás beber à vontade no curso do dia imediato e que estará fluidificada pelas nossas possibilidades espirituais e atendendo às suas necessidades psíquicas. Também para lados emocionais e para o Espírito. Todas as noites a água pura no aposento de dormir porque através dela hão de receber benefícios gerais para o corpo e para o Espírito. Agora, se você puder botar água, basta botar água e puder fazer uma prece e com uma prece ainda ler um pedaço de Evangelho, aí só depende de você. Vai ficar muito melhor o remédio. Aí vem o que ele fala. A água, meu filho, ainda o melhor veículo de princípios curativos para a saúde. A água da prece do pensamento elevado ou alto gostando de fluidos divinos na sua fonte. Então, ele mandou, bota só água que eu resolvo. Mas se você ainda bota água, faz uma prece, ainda pode ler um pedacinho do Evangelho? Uma pica. Sem limite. E esse detalhe diante que o senhor está colocando? Mostra no livro, aí? Tudo, é lógico. É um detalhe. Tudo ali. Pronto, olha. E isso não é bom. tá? Isso não é bom. É ótimo. Porque agora gera problema. Por enquanto que a gente não sabe, eles vão ajudando, botando a remédio na água. Agora, se você já sabe que tem que botar o remédio e é melhor fazendo uma prece, aí se você, ah, não pode ser preguiçoso que está com uma preguiça, veja bem, tem que botar lá. E muita gente pergunta, ah, que garrafa tem que ter? Você pode ser em garrafa de plástico? Ontem teve até um programa na Globo, sobre isso. O plástico, às vezes, tira um pouco o gosto de algumas coisas. Mas não afeta em nada. Pode ser plástico, não tem problema. Mas, mas se você puder, é tudo uma coisa de carinho, limpar a garrafa e ser um vidro limpo, melhor. Tá certo? Aí você está cuidando do sabor, do gosto. Melhor. Não quer dizer que o outro não serve. Ah, eu não botei que só tem garrafa de coca. Vai na garrafa de coca mesmo. Mas se não, a garrafa é um vidro. Ah, mas que vidro tem que ser? Tem que ser branco, verde, preto, amarelo, cor do vidro. Uma vez, o repórter Fernando Vormes perguntou para o Chico Xavier, porque na sexta-feira tinha mais, quase que mil garrafas em cima da mesa, lá para ser fluidificada, lá no centro, lá de Pedro Leopoldo. Aí, Chico, tanta garrafa, e tem que ser vidro, e tem que ser transparente? Aí, o Chico disso, o doutor Vizera, que manda dizer que de preferência vidro branco, transparente, porque se cair moço a gente vê. Só por isso, tá? Porque no livro tem todos os detalhes. No mínimo, gente, arruma uma água limpa, coloca do seu lado e faça uma prece. Água fritificada em paz. Se você ainda puder unir ela, não esqueça água fritificada e à noite consagre alguns minutos para a recepção de passos espirituais. Basta que se concentre na ideia de recebê-los e, se deitando por alguns de 5 a 10 minutos, você vai receber. Recado legal para vocês fazerem hoje e todo dia. Fala, pega água, garrafa de ninguém, água filtrada, bota do lado. Tá certo? Faz uma prece, lembra que está assim demais, velho? Deita e fica pedindo assim, deitadinho. Se aumentou para Nossa Senhora, para Jesus, tem ideia. Me ajuda. perder fluidos. Aí você vai tomar um passo cinco minutinhos. Vira e morre. Olha que beleza. Isso daí é a simplicidade da simplicidade do que se tem de melhor em termos de saúde, psico, emocional e físico. à nossa disposição. É o que ele está falando. Olha lá. Alguns minutinhos para tomar passo. Água fluidificada e passa. E se eu estiver viajando e eu não poder tomar passo no centro espírita? É isso. Quanto ou mais, o copo de água pura é o melhor veículo para tratamento depois do insutilismo e do passo magnético. Às vezes você viaja e vai que uma pessoa tem que ficar no quarto e a pessoa tem outro tipo de comportamento. em viagem turístico o pacote é assim. Água fluidificada. Bota na cabeceira faz a sua prece e vira. É paz. E você vai ter o melhor turismo. Sem diarreia. Sem problema. É tranquilo. Quase sempre diarreia em viagem não é por comida ruim. É que a pessoa sai da sua comida natural e enche a pança. Ou aproveitar comida boa diferente. O cara não é quando vier o café da manhã no hotel é de graça no café da manhã na casa ele come pão manteiguinha e café de trancolete. Quando ele vir aquilo ele quer comer aquilo tudo. É lógico ele vai ter gás na viagem vai no ônibus tacudindo e vai ter gás vai ter problema. Aí vai cumprir porque a cheira não me ajudou o doutor Bezerra. Tem que ter tranquilidade em viagem também tem que ter equilíbrio na alimentação. Se você quer meter o pé na jaca deixa para fazer em casa. Está certo? Almoço de 130 mil eu paguei 15 reais vou encher o prato porque não faz isso na sua casa. Aqui você come pouco sobra mais ajuda o outro. Está certo? Você vai se sentir bem é tudo no equilíbrio. porque você vai conjugar as suas forças com a nossa através dos nossos serviços magnéticos inclusive ou da água e suas forças receberão a nossa. Então é alto o passe junto com o passe espiritual. Na hora que você está em equilíbrio não é só a energia do espírito você doa a sua energia também que se soma com a da espiritualidade para o seu corpo e para aquilo que vai se beneficiar a água também. A água fluide do emagrecimento isso é legal. Opa! Como é que é? Mas essa essa eu não vou eu vou pular. Ah! Essa vai no livro você lê aí no livro tá? Ué! Por que? Como é que você falou uma palavra dessa na palestra do seu ano com ela? Então por que você falou essa palavra eu não vou passar. Vamos perdoar ela? Uau! Vocês só querem perdoar o que vocês querem. Vocês não me enganam não. Mas vamos lá. Olha lá olha como o copo fica maguinho lá. Mas aqui a Wanda vamos lá. A Wanda que era a filha do homo do chefe do Chico eu mostrei a foto dela aqui ela era uma mocinha principalmente a mocinha a mulher já se preocupa com o emagrecimento e a mocinha também e vinha pelas maluquices das dietas as mais doidas que a pessoa vê uma celulite pra calo um negócio pra lá uma gordurinha aqui um pneuzinho ali aí fica no pavor e aí cai em qualquer tipo de dieta é dieta da lua é dieta da fruta é dieta da cabeça com a baixa sabe gente calma ainda está com o corpo em formação se você está com o corpo em formação é mais grave ainda e imagina também uma pessoa com idade onde que também tem várias outras dificuldades que já está com todo também um estresse um problema emocional junto com o problema de menstruação que está indo com o problema de TPM com outras coisas né que vão surgindo equilíbrio moderação olha diz o Espírito parete não tenha medo do peso pode alimentar se bem garantir a sua saúde ficar fazendo dieta de qualquer jeito vai ter problema com a saúde nem se dedica a essas artes de emagrecer cada hora aparece um modismo aí gente a gente compra isso em fila de supermercado e os danados botam a revista do lado que você está na fila para pagar fica ali vocês podem notar vão no supermercado hoje tá certo compra uma caixa de bombom para mim e aí chegam lá vocês vão olhar tem umas 4 5 revistas aí técnica para emagrecer não sei o que para emagrecer fulano fez uma semana e perdão e você vai dar doideira doideira e aí o que a pessoa faz pega o iogurte que está tira e compra essa revista bora não é tira ali o frio que ela vai levar e leva uma revista dessa não tem loja não se dedique a isso e não deixe também o método da água fruticada você me atenderá a mesa alimentando-se bem e eu atenderei a você na água trabalhando qualquer desses sintomas que você não ofre e haveremos de acertar eu sou teu avô eu te amo nós vamos acertar dá certo come direitinho ele não está dizendo para abusar ele manda até ter equilíbrio no ovo quer comer o ovo minha filha ele gosta de o ovo quer comer mais pensa para fazer na água pensa para fazer no leite a moça sabe cozinha no leite mas é que todo dia o ovo frito vai devagar modera então no livro a gente conta essas coisas e entra em outros assuntos até que tipo de remédio que eu não falo na palestra para poder ter a indicação certa aí vocês vão me desculpar porque há a importância da gente saber o que se deve tomar e que remédio por que orientação que tipo de chá até essas coisas então no livro a gente trata para poder ter as informações correntinhas para que para que ninguém seja responsável por abuso de ninguém mas vai acertar o importante é isso nós vamos acertar a água fluidificada é complementação medicamentosa de sua gripe vamos cooperando em seu benefício mas será útil usar conforme o reparo do nosso clínico é doutor Miserra de Menezes de 5 a 8 gotas do salio insativo remédio de homeopatia baseado no álbum cada noite antes do sono de 6 a 8 dias para facilitar a eliminação de toxinas então você ficou gripado está com toxinas quase sempre essa gripe é por problemas ambientes desequilibrantes está aí as toxinas e aí então equilibra por quê? é médio e simples para por 8 está por 6 a 8 dias sempre? não só nesse caso específico o que é sempre? passe água fluidificada e é um álbum tá? mas alho insativo homeopatia baseada no álbum e é interessante porque ele tinha tóxicos né? vibrações toxicantes agora olha que interessante e aí manda usar alho olha a tradição que diz que alho afasta o quê? ou melhor espírito obsessor espírito atrasado o interessante afasta coisa ruim toxina sabedoria popular que não entende direito mas que a própria espiritualidade vem excluindo é através da água magnetizada e através da água magnetizada você receberá o resto de que necessita continuemos atento a essa operação simples de comunhão com a natureza terrestre e com a esfera espiritual por intermédio do líquido puro você obterá todos os elementos de que venha a carecer todos então água fluidificada sente e banho matinal? de preferência de manhã de preferência de manhã e de noitinho mas o de manhã é pra você ter um bom dia por quê? através da água no banho matinal você particularmente receberá o nosso concurso com segurança e harmonia então a gente vai tomar banho ligou o chuveiro a espiritualidade tá ali do seu lado ah, mas eles tão me vendo pelado eles vêm sempre vai tomar banho e na hora do banho você vai agir vai receber a ajuda espiritual por quê? porque a água tá correndo diz André Luiz no livro Nosso Lar água em movimento espalha bênçãos e carrega vibrações juízes daí os nossos irmãos de um bando do candomblé fazendo todo um trabalho de descarrega na vera do mar tem problema joga no mar não sujeira joga os seus frutos negativos a banho natureza não vai cuidar a você meu caso tem auxiliado magneticamente o banho e a concentração são dois ambientes de nosso intercâmbio quando você vai orar fazer meditação eu te inspiro e quando você vai tomar banho eu também te inspiro olha lá banho como fonte de inspiração Jesus é água frutificada e Jesus já mandou a gente tomar o frutificado sem ela porquanto qualquer que vos dê de beber um copo de água em meu nome porque sois do Cristo em verdade vos digo de modo algum perderá sua recompensa dá um copo de água em nome do Cristo é água frutificada por fim o ciclo das águas diz o nosso querido professor Pedro Balde na grande síntese que a água tem um ciclo começa no mar evapora chove vai para a fonte evapora volta para as nuvens é o ciclo da água e esse ciclo vai acabar um dia vai acabar a água do planeta mas esse ciclo que vai acabar a água do planeta que vai levar milhões de anos é o ciclo da nossa evolução quando nós vamos precisar de outros frutos vamos estar com outro ambiente corporal mas por enquanto tem que cuidar da natureza porque está nas nossas mãos preservar esse ciclo da água reposição energética olha lá o seu antelote desencarnou olha o que ele fala através do Chico Jovem peço a vocês quanto possível levar a nossa Nayar que era a esposa dele para uns dias nas águas de Caldas Novas ela precisa de um repouso que lhe fará igualmente meditação meditação ele desencarnou a esposa ficou muito sensível muito sofrida leva ela para Caldas Novas o que é Caldas Novas? o maior centro de águas que é mais do mundo é horrível é verdade leva cerca de mil de um milhão e quinhentas mil pessoas Caldas Novas está aqui à nossa disposição esse recurso maravilhoso em Goiás se ele tiver condição para ele pelo menos uma vez para o pai é espectacular mas só isso? não aqui esse menino desencarnou o Drauz morreu por um acidente de carro olha o que ele fala para a mãe para recomendar o pai em Indóia estivemos a cooperar para que ele restaure as energias do papai quanto possível voltem lá junto às águas tranquilas que fará ele a saúde total a água de Indóia é a São Paulo leva o papai lá o pai ficou desesperado o filho morreu com 23 anos e acidente de carro que é o Drauz então ele ficou doido pensou em suicídio leva o papai lá a gente está cuidando dele a água de Indóia então já sei que a água de Indóia é bom é tão boa que no livro eu entro em detalhes e coloco as informações da nota fiscal e tudo nos Estados Unidos que quando a Polo 11 levou o homem à lua a água que os Estados Unidos comprou foi a água de Indóia e que é a água mais distribuída no Brasil em termos de mineral e se você não tem dinheiro em tempo vai a Indóia o que você faz? vamos pôr uma garrafinha de água Indóia está certo? volta e meia não vai tomar banho não o custo vai ser alto mas volta e meia uma água mineral boa de qualidade bom olha aí Jesus já sabia disso hidroterapia divina disse Jesus vai lava-te na piscina de Siloé ele foi lavou-se e voltou vendo as águas dessa piscina passavam por virtuosos era muito frequentada a piscina de Siloé nós estivemos lá visitando Jesus tinha condição de curar ele sem levar ele para a água? tinha ele fez isso com o outro levou a pessoa num canto que queria ir para a água na piscina de Betisai e não levou e Jesus curou ele agora para mostrar que o recurso natural nem sempre não temos o Jesus à nossa disposição vai lá vai na água termal que você vai ficar curado a água de Lindóia é tão extraordinária que a Madame Curric godou os prêmios novas na área de Química e descobriu elementos importantíssimos ela foi lá em Lindóia e disse no mundo não tem água radioativa melhor do que a de Lindóia fechando aqui diz o nosso Francisco de Assis louvado seja pela irmã água que é muito útil humilde preciosa e casta como ele é útil como o livro da milhote ele é tão útil que ela recebe qualquer um o maior bandido reencarna pela água não é isso? existe qualquer um o espírito mais atrasado reencarna pela água então ele é muito humilde ela aceita qualquer um ela é muito casta é muito pura porque ela lava todos ela é muito preciosa porque ela te dá inclusive uma possibilidade de evolução e disse Jesus quem crê em mim do seu orão jorrarão correntes de água viva aí nós vamos chegar lá no final do ciclo evolutivo em que a água maior será aquela bênção que jorra do coração de Jesus em nosso benefício eu desejo a vocês muita paz foi muito bom estar com vocês estou à disposição para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta não sei como é que estão na área pode fazer pode então alguma pergunta eu estou à disposição aqui na livraria da Cris se não for aqui comprar o livro se não for aqui comprar o livro vou para a internet vou para a internet qualquer livraria ou então você chega em qualquer livraria a pessoa vai lá se não estiver na livraria ela pede 48 horas mais ou menos o livro está na livraria a livraria espírita não só entra em qualquer livraria livraria espírita ela não faz esse serviço só entra em qualquer boa livraria sarai vai num shopping só entra na livraria não tem um livro lá não tem então o senhor pede eles cumpram o livro em 48 horas chegam lá ou eles mandam para a sua casa na verdade você fez alguma pesquisa de qual o processo que o magnetismo dá essa dava purificada pelos espíritos eu não tenho pelos espíritos ah sim eu fiz e coloco aqui principalmente usando aquele caso dos japoneses e tal tudo bem? então beijinho e ele me incluo nas orações de vocês tá? eu ia pedir pra você fazer a oração então eu faço agora não ai meus gostos mãezinha de jesus amiga de nossa vida carinhosa nos embala com tanto cuidado mãezinha abençoe a sua instituição e a todos nós aqui encarnados e desencarnados abençoe a sua vida abençoe a sua vida cheia de graça o senhor é convosco bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe jesus abençoe a sua vida abençoe a sua vida por nós satisfaz ainda agora e em todos os momentos da nossa vida pois sabemos que contigo maria abrigados no teu bando de luz como pássaros e se acolhem e o confortante estaremos mais perto de jesus com o nosso alvo o nosso mestre a estrela polar que todos nós alcançaremos um dia através do esforço que empreendemos na nossa escada de ascensão evolutiva paz e fraternidade eu vou deixar meus amigos com sídia essa palestra então ela fica aqui então todos vocês terão acesso a essa síntese do livro tá bem? obrigada